Então vamos aproveitar e vamos aprofundar o teu lado de política pública aqui, Camila. Vamos adiante. Tem um TED teu antigo, e eu acho esdrúxulo pra mim, né, eu do alto dos meus 45 anos falar que alguma coisa é antiga de 2016, mas hoje, dada a movimentação que tá acontecendo, é antigo, né? É antigo, é. Promoção, cenóvel, autodidização. Eu queria ver um pouco o teu lado, e eu tenho alguma experiência trabalhando também com educação, estudando, né, porque eu sou professor, então já fiz algumas coisas nessa área, inclusive com a Bruna, e a gente discute bastante, né, conseguimos evoluir alguma coisa, fundo de um, fundo de dois, mas de fato agora você tem, além do português e da matemática, né, você tem essa nova vertente aí de habilidade que você precisa desenvolver, que é a programação. Você tá enxergando programação como algo que vai ser uma barreira adicional pra gente conseguir evoluir, você tá conseguindo entender um pouco como é que você consegue conjugar todas essas matrizes de habilidade novas junto com as antigas, como é que você consegue enxergar, assim, num ponto de vista de política pública, né, começar a ingressar com habilidades de tecnologia num caminho que já é difícil você fazer o básico, né? Eu queria um pouco, não só do ponto de vista que você tá vendo, assim, das somas, mas também, né, como cidadão mesmo, né, entendendo tecnologia. O que você acha que pode ser um caminho pra livrar a gente desse grande buraco que a gente se encontra? Eu não vejo programação como uma área separada, como um conhecimento separado, sabe? Eu acho que é mais sobre o pensamento computacional. E algo que eu até tava ouvindo o Nicolele falar recentemente, né, num podcast, e ele fala muito sobre o pensamento científico. E eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? É essa capacidade de olhar pra um problema e saber o que fazer com ele. Eu, particularmente, acho que, pra além do pensamento científico, o pensamento computacional é, pra além da gente conseguir olhar um problema e atacar ele, usar as ferramentas digitais que hoje existem, né? E uma comparação, talvez, e apesar de... E eu concordo com você, Carlos, a gente ainda tem dificuldade de fazer o básico. A gente ainda tem dificuldade de alfabetizar a criançada e tal. Mas eu acho que o que falta aqui, né, pra gente conseguir, de fato, parir essa alfabetização digital, é uma decisão política. De vamos nos dedicar, vamos criar secretarias, cartilhas, né, pra isso. Porque a gente decidiu isso lá atrás, quando a gente, né, falou que todo mundo ia aprender a ler e escrever, não pra ser jornalista, mas pra conseguir viver. Hoje, eu não tiro o fato de que uma pessoa analfabeta tem dificuldade de viver. Porque a gente criou toda a sociedade em torno de letras e números. Diferente do homem das cavernas lá, que era hieróglipo, né? E a gente ensinava aquilo. O que eu vejo é, a gente já está organizando a humanidade digitalmente. A gente já decidiu que é essa nova linguagem. Só que precisa vir alguém, precisa vir um esforço político, precisa levantar a bandeira pra... O mundo já está organizado de maneira digital. As pessoas não estão entendendo, elas estão analfabetas. Elas olham pra tudo isso e elas não conseguem racionalizar em cima disso. Então, precisa ter uma decisão, como teve lá atrás, de fazer área de pesquisa, livro, cartilha. Eu lembro que a minha mãe falando, e eu acho que esse é o Bc de Caminho, tá, Carlos? E a gente está tentando fazer isso a duras penas. Mas lá atrás, a minha mãe falava das cartilhas de alfabetização, né? E eram cartilhas famosas, largamente distribuídas. Então, o A era de amor, aí tinha o coraçãozinho. Que eram materiais quase que nacionais, né? Mundiais, pra ensinar a galerinha a ler e escrever. Porque a gente decidiu que isso era necessário pra humanidade avançar. O que falta pra mim é isso. É a gente criar esses instrumentos, não necessariamente uma disciplina, não necessariamente separar isso das matérias que já existem, mas a gente ter materiais, cartilhas, artefatos educacionais que viabilizem a compreensão e o ganho desse pensamento computacional, entende? Pode ser na aula de matemática, pode ser na aula de português, pode ser na aula de história, pode ser na aula de geografia. Como é que a gente cria esses materiais, né? Pra que os professores consigam se apoiar neles. Se criar uma disciplina, ótimo, que é o que os colégios particulares estão fazendo. Hoje, quase todos os colégios particulares têm uma disciplina. Ótimo, resolve. Mas quando eu olho pra 6 milhões de estudantes da educação pública só em São Paulo, eu não vejo outra forma da gente conseguir escalar, não sei, criando artefatos, treinando professores, que é o que a gente vem fazendo. A gente agora vai fazer, né? A gente vem trabalhando muito com a Secretaria do Estado de São Paulo, porque, né, até por uma questão geográfica, entendendo que se a gente resolve pra Secretaria do Estado de São Paulo, a gente resolve pra quase todas as outras, porque ela é a maior, né? A gente tem 200 mil professores e 6 milhões de jovens. A gente vem tentando treinar esses professores, dar soluções como, por exemplo, o baralho, que com... Cara, é um baralho, que eu posso, inclusive, mandar o arquivo, imprime e corta, tá? Em último caso. Um tabuleiro, eu consigo ensinar como é que o computador funciona. E dá pra juventude capacidade de abstrair, escrever um algoritmo, decompor e reconhecer padrão, entendeu? Então, eu vejo programação como um caminho óbvio pra eu adquirir essas possibilidades, e a turma mais rica pode acessar isso. E é lindo que os filhos da classe média alta e alta estejam tendo aulas de robótica, ótimo, ótimo. Mas como é que eu vou conseguir criar esse tipo de iniciativa com uma verba muito menor, com um volume muito maior de pessoas, entendeu? Na nossa cabeça, por exemplo, lápis e papel. Um jogo que o professor não precisa se responsabilizar por tudo, que ele não precisa primeiro aprender pra depois ter um plano de aula. Então, eu vejo como política pública esse cenário, Carlos. Uma verba inviável, né? A gente tentou, o Pacheco tentou aqui trazer o One Laptop Per Child. E eu acho que, por mais que a gente tenha dispositivos, se a gente não mudar a cultura, se a gente não der formas de pensar isso, o computador vira um caderno digital. Por que não deu certo o One Laptop Per Child na América Latina? Porque a gente não teve isso acompanhado de treinamento de professores. O que aconteceu? Virou um caderno digital que acabava a bateria. Virou um caderno digital que as crianças apanhavam porque queriam roubar. Porque a bateria tinha valor. Então, a gente não preparou o terreno pra política pública, tá? Então, sei lá, falei um monte de coisa, mas se a gente treinar professor e criar artefatos mais escaláveis e não necessariamente digitais, e se preocupar menos com programação e mais com pensamento computacional, eu acho que a gente habilita a humanidade pra conseguir interpretar todas essas decisões, assim. No meu mestrado, eu lembro da gente, né, eu entrevistei diferentes faixas etárias fazendo algumas perguntas que na época, né, quando eu olho, é 2016, ó, antigo. Cara, 2016 não era nem metaverso a conversa, tá? Era, o que significa dar um like? Eu lembro que essa era uma das perguntas. E foi a mais chocante pra mim enquanto resultado. O que significa dar um like? A galera mais velha, né, eu olhava e falava assim, ah, é quando eu, é uma forma de eu demonstrar que eu gostei do conteúdo numa plataforma chamada Facebook, e é uma forma das pessoas verem o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu apoio. Quanto mais você ia descendo, a galerinha começava a falar assim, ah, é um botão, né? Ela já não percebia o resultado no mundo offline daquele botão. Ela já tinha perdido o mapeamento, porque ela nunca tinha impresso nada pra distribuir, ela nunca tinha comprado um livro pra distribuir, ela nunca tinha feito uma pesquisa na Barça, sabe, marcada e fechada a orelhinha porque você gostou do que você leu ali. Ela perdeu o mapeamento. Olha o perigo e olha o terreno de areia movediça que a gente tá criando. Essa criança não vai conseguir deliberar sobre tecnologia, porque ela se acha, e o pai dela e a mãe dela acham que ela é nativa digital, mas ela não sabe deliberar sobre isso. Ela é uma super usuária, isso ela é, mas ela não entende como aquilo é produzido, quais são as consequências, ela é uma massa de manobra. Então, enfim. Outra pergunta que era ótima era, como funciona o Wi-Fi? Nossa, mas é... Ah, não, eu sei o que é, sim. Não, é o que me conecta na internet. Tá. Como é que funciona? Nenhuma idade sabia, sabe? E todos estavam conectados, horas por dia. E ninguém sabia explicar como funcionava a internet, como funcionava o Wi-Fi. Isso, pra mim, é um risco, uma parada que você vive 24 horas bolada e você não sabe explicar o que é. Você não sabe interpretar, você não sabe deliberar sobre isso. Isso é no mínimo arriscado, sabe? Então, como política pública, a gente precisa dar autonomia pras pessoas deliberarem sobre tecnologia. E eu achei muito legal um ponto que você falou, que é os alunos das famílias ricas já estão tendo, né? No caso, no formato aula, no formato é uma disciplina. E aí, eu tive esse privilégio, na verdade, em 2006 já tinha. Eu fiz aula de programação na escola, eu tinha que entregar trabalhinho no Insight. E aí, se a gente pensar em termos de desigualdade, o que isso representa, né? A gente está falando de um problema realmente bastante relevante. Desigualdade é essa que em tecnologia aparece nessa frente e apareceu muito na pandemia quando a gente falou de trabalho digital, quando a gente falou de trabalhar de casa, quando a gente falou de migrar do mundo físico presencial, de termos sido esforçados a usar. Então, a gente foi forçado a ir para casa. E aí, uma coisa que a gente no Instituto falou, chegou a falar na época, a gente também teve que, do nada, virar a chavinha para o digital, mas você escreveu um artiguinho curto no LinkedIn falando, né? Que o home office era uma realidade para 3% dos brasileiros. Era muito pouco. Só que, então assim, a gente está falando, o Brasil teve muita dificuldade com isso porque não era digitalizado o suficiente, não tinha essa alfabetização digital o suficiente, nem no momento da alfabetização, mas se a gente pegar outras gerações, a alfabetização digital de forma ampla. Nossa, muito legal. Toda a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então muito bom ver você falar sobre isso. E aí eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. Muitas coisas que a gente gosta de discutir, enfim, um papo super produtivo. E aí, para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto